Uma empresa sueca desenvolveu um modelo de microchip capaz de armazenar o passaporte de saúde em um local bem inusitado, sob a pele dos usuários. Vigilância aterrorizante ou solução prática. Uma empresa sueca desenvolveu um passaporte de saúde que pode ser implantado sob a pele. Tenho um implante de chip no braço e o programei para ter meu passaporte de saúde nele, para ter acesso sempre que eu quiser. Quando ler meu chip, deslizo meu telefone sobre o chip e em seguida ele abre. Este é o PDF do meu passaporte de saúde e isso significa que está sempre acessível para mim ou para qualquer pessoa que realmente queira ler. Se eu for ao cinema ou ao shopping center, então as pessoas poderão verificar meu status, mesmo se eu não estiver com o meu celular. Embora não haja dados públicos sobre a prática, milhares de suecos implantaram um dispositivo eletrônico sob a pele nos últimos anos para substituir chaves, cartões de visita, bilhetes de trem e, em alguns casos, os certificados de vacinas. Acho que faz parte da minha integridade carregar um chip e ter minhas informações pessoais lá comigo. Na verdade, sinto que tenho um controle maior por ter ele em minhas próprias mãos. O país escandinavo é um dos bastiões dos biohackers, que consideram essas soluções o futuro da humanidade, apesar das desconfianças de muitas pessoas. O implante de chip custa 100 euros nas versões mais avançadas e pode durar entre 20 e 40 anos. Os desenvolvedores afirmam que não têm bateria, não podem transmitir sinais por conta própria como localização e só são ativados em contato com o smartphone. Mas eles defendem o uso exclusivamente voluntário da tecnologia e se opõem a quem tenta torná-la obrigatória.